Vídeo novo se iniciando, o canal do Serpente está na área, salve família beleza, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar para vocês uma informação muito séria que está acontecendo aí de uma forma recente no mundo dos aplicativos e ela abrange tanto motoristas quanto passageiros, inclusive quem me passou essa informação foi um passageiro durante uma live eu tenho feito várias lives e eu vou deixar o card aqui para que você depois desse vídeo, se você tiver interesse, confere lá essa playlist porque ela está bem bacana, durante a live a gente consegue ter ali na íntegra muitas surpresas, situações que estão acontecendo ao vivo e ela é bem interessante de ser acompanhada, certo? Mas falando do assunto específico desse vídeo, pessoal, é um novo tipo de golpe que está surgindo no mundo dos aplicativos e acontece da seguinte maneira, o cara vai, pede aí um serviço de aplicativo, seja ele em driver, Uber ou 99 e aí o motorista chega, pega esse passageiro e vai em direção ao destino no meio do caminho, o passageiro anuncia o assalto, ele é um ladrão e ele rouba o motorista, deixando o motorista no meio da rua mas o que o ladrão faz? Ele continua fazendo o serviço de aplicativo porque por incrível que pareça, pessoal, tem pessoa que entra no carro, mesmo se a foto não bater com o motorista inclusive eu já tive relatos de passageiros que entraram no carro que nem era o carro que estava cadastrado na plataforma, sabe? Então assim, pô, pega um sorvete e bota na testa, tá ligado? Tipo, pessoal, são cuidados básicos que você tem que ter na hora de você utilizar o serviço de aplicativo de transporte Pô, confere a placa, confere o carro e confere o motorista, certo? Se não for o motorista, se não for o carro, se não for a mesma placa, não entra no carro porque depois você não tem nem o direito de defesa, você vai falar o quê? Vai reclamar do quê e pra quem? Sendo que você tá entrando no carro que não é o motorista ou que não é o carro cadastrado no aplicativo, né? Então, mais atenção aí, você que é passageiro e você, motorista, evita de pegar corrida pra terceiros porque também você perde o seu direito de defesa, de uma certa forma se você tá pegando corrida pra outra pessoa que não tá cadastrada na plataforma, certo? Tenta manter um contato ali, no caso, se for uma corrida da Uber manda lá pro passageiro, deixa uma mensagem pronta ali Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, qual o destino e quantas pessoas são? Acabou! Manda pro passageiro Passageiro não responde? Deixa quieto, meu Sabe? Se você estiver perto da região, vai lá, faz aquela média ali pra pegar pelo menos a taxa de cancelamento Se não, meu, cancela e vai embora Escolha as suas corridas Trabalhe sabendo escolher as corridas Não saia aceitando todas as corridas que vier Porque, às vezes, você pode estar comprando gato por lebre, certo? E, outra coisa, pessoal A dica classe A top Que vai evitar você de entrar nessa e em outras situações Ou melhor, que vai evitar o maior prejuízo da sua vida Eu vou deixar o izinho aqui com o vídeo E vou deixar também o link aqui nessa descrição Pra que você que não viu ainda Depois desse vídeo Entre no link e assista esse vídeo falando dessa dica Uma coisa simples que muitas pessoas não sabem E que elas podem fazer E evitar o maior prejuízo da vida delas No caso, se elas tiverem o celular roubado ou furtado Beleza? E isso independe se é no banco de trás do serviço de aplicativo Se é no ônibus Se é a pé na rua Não É uma dica classe A Que vai ajudar você a ser muito mais seguro Em relação aos seus dados Beleza? E é isso, pessoal O vídeo rápido Mas muito importante Eu espero que você compartilhe esse vídeo Pra que outras pessoas tenham acesso a essas informações E que elas possam ser alertadas Pra evitar essa situação Porque é um golpe, como eu falei Relativamente novo Tá acontecendo E depende de nós Compartilharmos essas informações Pra que nós mesmos e outras pessoas Não caiam nesse golpe também Certo? Eu vou ficando por aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa as notificações Porque toda vez que tiver um vídeo Ou uma novidade Você fica ligado E não esquece de deixar o like Porque isso ajuda bastante O engajamento do canal com o YouTube Mostrando pro YouTube Que é um vídeo importante E que precisa ter uma ênfase maior Certo? Até uma próxima Tamo junto Vamos junto E aí nóis Valeu Fui! Tchau! 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 Obrigado.